Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FX Espeito e hoje eu quero falar sobre a Mi Band 4. Eu quero falar sobre a Mi Band 4, um smartband muito bacana, muito legalzinha, ela entrega um custo-benefício muito bom e eu quero falar sobre as funcionalidades, a minha experiência, eu acho que o importante de você usar um produto de tecnologia, nem sempre a questão do preço alto, quanto mais caro melhor, não, mas aquilo que vai te proporcionar a experiência correta de você sentir satisfação, de você sentir que aquele produto atende a sua necessidade. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão da usabilidade. Olha, ela se encaixa perfeitamente na minha mão, tá vendo? Perfeitamente. Você pode regular aqui o tamanho dela. Quando você faz essa regulagem, fica mais fácil dela se encaixar. Eu gosto de deixar um pouco frouxa, não tão apertada e não tão frouxa, mas um pouquinho frouxa porque como ela usa para monitorar o sono, então eu gosto de dormir com a Mi Band um pouquinho mais frouxa, para não ficar apertando muito o braço à noite. Na questão de ergonomia, eu achei muito boa, não atrapalha bastante. Se você apertar muito, se você deixar um pouquinho apertado, ela já vai começar a incomodar e vai fazer a marquinha aqui no seu pulso. Mas se você regular tudo certinho, ela não tem nenhum problema. Então eu acho que a primeira questão é a ergonomia. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é sobre a usabilidade. Então nós temos várias opções aqui nessa Mi Band que falam das suas funcionalidades. A primeira que eu gostei demais, demais da conta é de monitorar o seu sono através do aplicativo Mi Fit. Então nesse aplicativo Mi Fit você tem um controle de quantas horas você dormiu. Lembrando que você não pode tirar a Mi Band quando você for dormir para ela monitorar seu sono, tá? Para o aplicativo te dar as informações, você passa essas informações da Mi Band para o aplicativo tudo no pareamento via Bluetooth. Então ela funciona em pareamento com o seu telefone através do aplicativo Mi Fit ela consegue controlar muito bem o seu sono e te dá um feedback de contar a sua qualidade de vida. Claro que isso não é o único fator a ser considerado, mas já é um ponto importante para você analisar. O aplicativo Mi Fit ele ajuda bastante para você fazer também exercícios físicos, corrida, ciclismo. Então nas habilidades eu gostei demais com relação a seu estilo de vida. lembrando também que ela tem a função de medir os batimentos cardíacos. Quando eu vou aferir esses batimentos cardíacos eu ativo as funções aqui, eu espero um pouquinho, ele tem um aplicativo, ele tem um desenho de uns batimentos e ele consegue mensurar. E me parece que até de certa forma é eficiente sim, porque às vezes quando eu estou fazendo exercícios estou num ritmo mais intenso de ciclismo, enfim, caminhada, um ritmo mais intenso, aí realmente os batimentos cardíacos eles ficam mais fortes e ela consegue registrar, tá? Então pelo menos nessa questão de usabilidade se torna muito bacana na questão dos batimentos cardíacos, de manuflorar seu sono e também de você ver as horas, né? afinal, ela é um relógio. Outra coisa na Mi Band também, que eu gostei bastante, é sobre a questão de você poder controlar. Vamos lá para a parte de controle. Eu já fiz um vídeo aí, um vídeo passado, que é sobre você reproduzir as suas músicas músicas do celular através da Mi Band. Então essas músicas você consegue passar do seu celular através da Mi Band. Então você tá ali no treino, treino intenso, você tá correndo num ritmo intenso e aí você quer passar as músicas para não ficar até pegando o telefone toda hora, toda hora, toda hora. Você vem aqui na Mi Band e já passa já as suas músicas tudo certinho. Muito bom! Isso é muito bom! Outra funcionalidade que eu gostei demais dela é sobre a vibração, tá? Então se você colocar um horário, você pode colocar um horário para despertar. Então você pode colocar, ah, eu quero que a Mi Band vibra às seis da manhã. Então quando é às seis da manhã, ela dá umas vibradinhas. Se você tem um sono mais leve, se você tiver um sono muito pesado, não sei quando você vai acordar. Mas acredito que seis horas você já começa a ter um sono mais leve. Então ela dá umas vibradinhas e aí você acorda. Quando você não coloca, você esquece de colocar o celular para despertar. Então ela vibra no seu pulso aqui, você acorda. Você pode também colocar, você também pode personalizar como que a Mi Band vai vibrar com cada notificação de aplicativo. Então, por exemplo, se eu quero uma chamada. Então quando eu receber uma chamada no meu telefone, eu tiver ativado o Bluetooth também no meu telefone para aparear com a Mi Band. Na hora que eu estiver recebendo a chamada, ela vai vibrar. Vum, 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 vum. E isso é muito bacana. Porque você pode personalizar o tipo de vibração. Se você quer notificações, você pode colocar um tipo de vibração. Se você quer chamadas, você pode colocar outro tipo de vibração que aí você vai conseguir diferenciar uma da outra. Então isso aqui é muito bacana. A questão da personalização. Uma coisa que eu gostei também, outra coisa que eu gostei bastante, é que pelo fato dela ter uma telinha super AMOLED, porque são cores muito vívidas, tá? São cores muito vívidas e você consegue ter essa experiência muito boa de você visualizar as informações que estão na tela. Agora, sobre a bateria. Sobre a bateria, galera, ela dura na minha experiência de uso, tá? Eu gosto sempre de colocar a minha experiência de uso, porque às vezes cada um tem a sua experiência. Na minha, quando eu coloquei para carregar através do carregadorzinho que vem na caixinha, na verdade na caixinha eu nem fiz unboxing, porque a única coisa que vem é o carregadorzinho, tá? E o manualzinho de instrução, não tem mais nada. E também a pulseirinha e a band, tá? Na questão da bateria, eu consegui de uso, para usar assim, as minhas atividades... As minhas atividades eram até mais tranquilas e todos os dias eu colocava para monitorar o sono. Todos os dias mesmo, pareava via bluetooth. No meu uso, a Mi Band durou de cerca de 14 a 16 dias. Talvez você possa pensar, ah, mas tem relógio que dura 30 dias. Tem smartband que dura 30 dias, tem smartwatch que dura 30 dias. Pessoal, vocês têm que analisar a relação custo-benefício. Ah, olhe bem. Por uma pulseira, entre 140 a 170 reais, você tem um smartband com todas essas funcionalidades, está com um resultado muito bom na questão de bateria. Pensa você ficar 14 dias sem carregar um dispositivo. Às vezes você tem telefone aí que você carrega duas, três vezes no dia, tá? Dependendo de como está a bateria, de como é o telefone. E você nem se importa muito com isso. Então, eu acredito que você carregar uma Mi Band dessa a cada 14 dias está tranquilaço. Para mim, está super tranquilo. Se caso você se importa na questão da bateria, que você quer que dure um mês ou 25 ou 30 dias, aí você tem que pensar em outra solução que não seja a Mi Band. A não ser que você for usar a Mi Band, que você não quer que ela monitore seu sono, que você não quer que ela fique vibrando, que você não quer que ela tenha funções, ative as funções mais avançadas, que sejam basicamente só para você olhar mesmo as horas. Aí pode ser que ela dure de 18 a 20, até 22 dias. Mas, na minha experiência, durou de 14 a 16 dias. Agora, vamos aos pontos negativos que eu tive. Primeiro, eu acho que uma coisa importante é que quando você está fazendo um exercício físico, a Mi Band, ela começa a... toda vez que eu falo Mi Band, é Mi Band 4, tá, galera? A Mi Band 4, ela começa, ela dá as informações. Na verdade, como ela não tem GPS, ela precisa do telefone para traquear, para te dar essas informações mais precisas. Você tem que ativar o GPS do seu telefone e também ativar o Bluetooth para que ela possa ter uma informação mais precisa com relação à atividade que você está fazendo. Quando você está fazendo essa atividade física e quando você olha no display, cara, aparece um display laranja. Eu não sei por que a Xiaomi foi colocar um display laranja com as letras pretas. Enfim, não dá um contraste muito bom. A chance de você fazer uma atividade física dentro de algum lugar, alguma atividade mais intensa, em algum lugar escuro, é pequena. Então, geralmente, você está fazendo uma corrida, você está fazendo uma atividade em um lugar mais aberto, ou tenha mais luz. Então, quando você vai olhar na sua Mi Band, está um display laranja com as letras pretas. E outra coisa, o horário está desse tamanzinho. Ou seja, você está fazendo atividade, mas se você for olhar as horas, você tem que ficar bem de pertinho para você olhar. No meu resumo, de 0 a 10, qual a nota que eu dava para a Mi Band? De 0 a 10, considerando o custo-benefício, as funcionalidades, a duração de bateria, de 0 a 10, eu daria talvez 8. Não daria 10, porque 10 é praticamente um produto perfeito. E não daria 9, porque eu acho que eu queria ter algumas funções extras nessa Mi Band. Por exemplo, eu queria que ela tivesse um GPS sem a necessidade de um telefone. E isso aí são só nas versões mais caras que tem dos relógios, dos inteligentes. Bom galera, eu tive que terminar esse vídeo aqui pelo telefone, porque o cartão de memória da minha câmera encheu, e aí não tem como gravar mais, e como eu já tinha gravado outros conteúdos, eu tenho que descarregar o cartão. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, clique no like se você gostou, e clique no sininho para ativar as notificações, beleza? É isso aí, valeu e até a próxima!